Toma ao vivo no meu Facebook Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Canta salto grande Entra na minha causa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Hoje é noite de milagres De que eu creio? Hoje é noite de milagres Eu já recebi o meu milagre Canta Larissa Com o Zaqueu Eu quero subir O mais alto O mais alto O que eu puder Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso Eu preciso de ti Senhor Eu preciso Eu preciso Eu preciso de ti Eu preciso Venha a minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente Quero amar somente a ti Porque o Senhor É meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Quero amar somente a ti Porque o Senhor É meu bem maior Pega as suas mãos para os céus e cante Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Me ensina Para todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Quero amar somente a ti Porque o Senhor É meu bem maior Mais um milagre em mim Entra na minha casa 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 Entra na minha vida Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Será todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Aplauda o nome do Senhor!